Abertura Ora, muito boa noite a todos. É um privilégio enorme estar aqui em cima deste palco, perante este público magnífico, que até agora ainda não arredou pé para ouvir canto alentejante. É um gosto enorme estar aqui em Mil Fontes. Venho cá muitas vezes, é a primeira vez que estou aqui a atuar. Eu, este grupo já tem vindo cá, mas eu, é a primeira vez. E está a ser uma experiência magnífica, porque este público maravilhoso merece que estes grupos tenham o vosso melhor para vos agradar. Em palco, Grupo Coral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, como já referiram, o grupo coral mais antigo de canto alentejante em atividade. É um orgulho enorme para nós representarmos este grupo. E estamos aqui, vamos tentar abrilhantar a vossa noite com quatro modas. A primeira, como estamos numa de celebrar o 25 de Abril, começamos mesmo com o 25 de Abril. Até já. Espero que gostem. Muito obrigado. O 25 de Abril Foi muito bem pensado Agora estamos a ver Tudo mal Tem caminhado Onde o Senhor que abriu Deu ao luz uma donzela O seu nome é liberdade O seu nome é liberdade Édiz no Pazimó Canam de yetirmei damdã Vem acabar com ela No seu nome Belo e serval O 25 de Abril Foi muito bem começado E agora estamos a ver Tudo mal Sem caminhado O ventre Estou de abril Vem acabar com ela O ventre 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 Boa Boa O ventre